Todos nós sabemos que o Microsoft Word é uma ferramenta essencial e quase insubstituída, principalmente devido a sua variedade de ferramentas, além da sua compatibilidade com os mais variados tipos de sistemas, seja notebook, PC ou até mobile, é importante ter o domínio dessa ferramenta para que você possa aproveitar ao máximo do que o mesmo pode oferecer. E em razão disso, eu preparei desta vez 10 excelentes dicas para você que trabalha constantemente com o Word. Eu sou Maurício de Sá e esse é o canal Superdica. Então, clique em gostei e vamos conferir. A dica número 1 fará com que você não perca os seus documentos por causa de travamentos ou queda de energia. Para isso, você deverá clicar em arquivo e seguir opções. Vá até salvar e diminua a auto-recuperação de 10 para 1 minuto. A segunda dica é para você que deseja aumentar ou diminuir o tamanho da fonte sem muita dificuldade, apenas pressionando as teclas Ctrl, mais coxete aberto para diminuir ou fechado para aumentar. A dica número 3 facilitará na sua vida ao receber uma lista de nomes de forma aleatória e precisar pô-la em ordem alfabética. Para isso, selecione as palavras que deseja, clique na seta de classificação e permaneça com o modo crescente para pôr de A a Z. A dica número 4 é para você que vive se atrapalhando a usar a tecla Caps Lock. Ao selecionar o texto desejado, pressione as teclas Shift mais F3. Isso fará com que você altere as palavras entre o maiúsculo e minúsculo. Você também obterá os mesmos resultados clicando na ferramenta de controle, escolhendo a opção que for necessária. A quinta dica trata de alternativas ao comando Ctrl V. Ao colar textos da internet, você tem a opção de clicar com o botão direito e escolher entre colar mantendo a formatação original, mesclar a formatação anterior com a atual ou até mesmo descartar completamente a formatação para usar as informações limpas. A sexta dica é para você que copiou um texto e não sabe como utilizar a formatação adequada. Com essa ferramenta, você pode formatar um texto automaticamente, apenas copiando o estilo e atribuindo ao local que você deseja. A sétima é para você que copie um texto e note que após justificar, o mesmo fica sobrando espaços enormes entre as palavras. Você poderá corrigir isso de duas maneiras, clicando no final da frase e pressionando a tecla Enter, ou ainda, clicando em Layout, em seguida, Infinização, então coloque em Modo Automático. A oitava dica, tipo para bastante tempo, ao perceber que uma palavra está errada diversamente por todo o seu texto, você poderá substituir todas as palavras erradas pela correta, apenas copiando a mesma, clicando em Substituir, olhe a palavra errada e digite a correta. Agora clique em Substituir Tudo e em seguida Confirme. Então observe que todas as alterações foram feitas. Na nona dica, ao copiar um texto da internet, é comum que ele venha com as palavras sombreadas. Você resolverá isso facilmente, selecionando a parte e clicando em Design. Em seguida, vá em Sombreamento e mude o preenchimento para sem cores ou até mesmo branco. Altere a cor do texto, se necessário. Na décima dica, e complementando a dica 9, é possível se livrar facilmente de qualquer formatação de texto. Apenas selecionando o que você deseja e clicando na parte superior em Limpar Formatação. Essas foram as 10 super dicas para o Word. Caso tenha gostado desse vídeo, clique em Gostei e não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal.